Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Sr. Abastonário da Ordem dos Enfermeiros, os dirigentes da Ordem dos Enfermeiros que acompanham e a Sra. Ex-Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, que eu recordo com muita simpatia e que nos deu também o prazer de vir a esta audição. Sr. Abastonário, Srs. Deputados, este requerimento, quando foi discutido aqui pelo CDS, nós PSD fizemos uma afirmação com a qual somos coerentes nos últimos 4 anos, nos 4 anos de governo anterior, ouvimos as coisas mais bizarras e mais horripilantes por parte de responsáveis políticos eleitos pelo povo com assento nesta Câmara. A maior parte deles não se encontram aqui à volta desta mesa por circunstâncias várias, com certeza, e que chegaram mesmo ali a roçar a taprobana, quer dizer, chegaram mesmo no limite quando era para cair. Nós não fazemos esse tipo de interpretação sobre as situações mais infelizes e dramáticas que acontecem no SNS ou que acontecem na vida das pessoas, muito menos imputamos diretamente à atuação dos políticos. Mas houve quem o fizesse durante 4 ou 5 anos. Agora, aliás, e foi por essa razão sobretudo que com base na gravidade das afirmações que a senhora bastonária fez, o PSD não assumiu publicamente nenhuma posição na tentativa de explorar politicamente as suas declarações e com isso obter algum ganho de causa, de simpatia, porque elas são de tal forma graves e preocupantes. Colocam-nos perante a contingência de ter com cidadãos nossos que se encontram em situações absolutamente insuportáveis, que não podem acontecer no nosso país, não podem acontecer em país algum, que nos reservamos para este momento, que é o momento em que a senhora bastonária se apresenta aqui na Comissão. Agora, o que nós não fizemos também, ao contrário, foi desconsiderar as suas declarações e procurar desdramatizar as considerações, as afirmações que a senhora bastonária fez. Porque, naturalmente, pela pessoa que é e pelo respeito institucional que deve e o respeito institucional que a ordem dos enfermeiros nos deve também e que representa a ordem dos enfermeiros, nunca nos passaria pela cabeça que a senhora bastonária proferisse tal tipo de declarações e que não as proferisse com toda a propriedade e com toda a ciência da gravidade das declarações que fez. Portanto, em um momento também as desconsideramos ou desdramatizamos, estamos agora aqui num momento adequado e que cabe, naturalmente, perguntar, e coisa que a senhora bastonária com certeza fará, concretizar exatamente a que se respeita, a que respeita as afirmações que fez de que havia, numa determinada unidade de saúde, doentes que, por falta de recursos humanos, julguei isto, estou a ser fiel às suas declarações, por falta de recursos humanos, não tiveram durante dois dias acesso à medicação e acesso à alimentação. pergunta, isto passou-se numa unidade de saúde, foi um caso pontual, inadmissível, irrepetível, ou passou-se em mais unidades de saúde, ou estará a passar-se em mais unidades de saúde? Porque o Sr. Ministro, para além de ter desdramatizado as suas declarações num estilo que eu interpreto, pelo conhecimento que vou tendo dele, algo, enfim, não vou caracterizar, vamos continuar as perguntas, mas também referiu que entregou o caso à inspeção, à IGAS, para verificar o que se tinha passado. E bem, agora, desde o dia 12 de dezembro até hoje, a nossa preocupação é se a senhora bastonária tem conhecimento que mais casos tenham ocorrido, porque é preciso tomar medidas para que estas situações não aconteçam e não estejam à espera de um relatório que virá com toda a propriedade, com certeza, por parte da IGAS. Mas, entretanto, nestes dias, nós não podemos ficar tranquilos imaginando que existem concidadãos nossos, que se encontram em situação de especial debilidade entregues aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, e que, por circunstâncias que até podem ser alheias aos próprios profissionais e à sua dedicação, estejam a passar momentos de penúria por falta de alimentação ou de medicação. Depois, a senhora bastonária... Concluindo. Concluindo. Nós estamos a atravessar um período de grande afluência aos hospitais, ultrapassamos esse período há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro anos, há cinco anos, portanto, nós temos noção das dificuldades que existem, também temos noção que é nestas fases em que se aumentam camas e se comprimem camas conforme as necessidades, e não é por isso que vimos aqui fazer acusações que se estão a retirar camas no SNS, deixamos esse papel para outros que atualmente não ouvem, não falam, não veem, nem cheiram, portanto, estão completamente tranquilos e silenciosos, mas nós também não vamos fazer esse papel. Agora, há uma situação que nos preocupa, concluindo, Sr. Presidente, estas especiais afluências que ocorrem sempre na mesma altura do ano, precisam de maior atenção. Do ano passado para este ano, abriram mais unidades de saúde, USFs, há mais equipamentos à disposição, mas há menos horas dedicadas pelos profissionais. Houve uma decisão por parte deste Governo que, bem, fantástico, para os trabalhadores, com certeza, baixou o número de horas para 35 horas. O que nós achamos muito bem, só queremos é que estejam devidamente acauteladas, e há um ano que andamos a prevenir o seu ministro de saúde, que garanta que estão acauteladas 35 horas, porque num dia é preciso mais um enfermeiro, mais um funcionário, para garantir o turno das 24 horas. Portanto, a pergunta é, concluindo, Sr. Presidente, é mesmo para concluir, é verdade, concluindo, a pergunta é, agora que nós temos menos horas por parte dos profissionais, é mesmo verdade aquilo que o Sr. Ministro Conte sempre afirma, que entraram 1.600 enfermeiros, ou 2.000 enfermeiros, ou 1.800 enfermeiros, já lhes perdi bem a conta. Muito obrigado. Mas se nos pudesse também ajudar, para nos sossegar um bocadinho mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.